Como é a dor da artrite reumatoide? Olha, é intensa nas articulações e pode piorar e regredir. Pode até desaparecer, conforme o tratamento é feito. Distúrbios do sono e fadiga são muito comuns e podem afetar a qualidade de vida. Uma depressão e ansiedade pode ser desencandeada pela dor intensa e as limitações do movimento. Olá, eu sou a Renata e espero que todas vocês estejam super bem com a graça de Deus. No vídeo de hoje eu vou falar como que é a dor da artrite reumatoide. E, óbvio, respondendo muitas perguntas que deixam lá no Instagram. Se você não segue o Instagram do Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas, vai lá seguir todas as redes sociais, vai estar aqui na descrição do vídeo. Principalmente o grupo do WhatsApp, onde todo mundo me pede, tá bom? Espero que todos estejam super bem com a graça de Deus. Se você gostar desse vídeo, deixa aquele like, se inscreva aqui no Artrite se vocês não são inscritos. E não se esqueça, assiste o vídeo até o final, porque eu respondo os comentários no final do vídeo. Eu deixo o coraçãozinho lá pra vocês, pra vocês saberem que eu li, tá? E como eu tenho dificuldade, por causa das dores nas mãos, em digitar e responder, eu procuro estar respondendo aqui de coração no final do vídeo, tá bom? E se inscrevam! Venha fazer parte do Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas. Mas, o que pode causar a crise da Artrite Reumatoide? A Artrite Reumatoide pode vir acompanhada do estresse, da ansiedade e, como eu falei, sintomas depressivos. Essas alterações podem dificultar o controle dos sintomas e aumentar a dor. Tem que procurar meio de relaxar, gente. Seja fazendo yoga, fazendo uns exercícios, fazendo hidroginástica. Procure a melhor maneira de você relaxar. Eu sei que é difícil, a gente que tem dor, ter uma maneira de relaxar. Provavelmente quando a gente tá em crise. Mas a gente procura. Se você relaxa, se distrai vendo televisão, assiste televisão. Se você se distrai ouvindo música, ouça música, ouça músicas gospel, músicas que te deixem bem, que te façam sentir bem. Procure fazer isso. Se você relaxa, dando uma caminhadinha de leve, mexendo nas suas plantas. Gente, procure o que te dá prazer ou pelo menos tentar. Não é fácil a gente que tem dor tentar relaxar. Mas procure, tá bom? Então, quais os sintomas de quem tem artrite reumatoide? Como eu falei, a dor intensa e o inchaço na articulação. Dores em mais de uma articulação. Aquela sensação de ardência, o vermelhidão na articulação. Dificuldade em movimentar a articulação que é afetada. Principalmente quando a gente acorda, né? Caroços na articulação. Perda de peso, febre. Então, tudo isso é já o começo aí da artrite. Ou se você já tem a crise, né? Quanto tempo dura essa crise, essas dores da artrite reumatoide? A dor que é chamada de artralgia. Principalmente no início da doença. Pode ocorrer a dor articular sem outros sinais de inflamação no local. Então, nesse caso, especialmente nas pequenas articulações. Que é das mãos, que é do punho, dos dedos, dos pés. Embora possa afetar também os joelhos, os ombros por seis semanas ou mais. Então, se você não tem diagnóstico nenhum de artrite, mas já tem seis semanas ou até mais de seis semanas que está com esses sintomas, gente, por favor, procure um médico. E o médico que trata de doenças reumáticas, doenças relacionadas, é o reumatologista. Tá bom? Muitas pessoas também perguntam quais os alimentos que fazem mal para artrite reumatoide. Gente, lembrando que cada caso é um caso. Tem pessoas que comem esses alimentos e não tem problema nenhum, não alterem nada. Outras, sim. Tá bom? Olha, os laticínios, que são um grande problema, já que pode agravar as inflamações. Açúcar. O açúcar adicionado é a quantidade, além da taxa natural no sangue, presente nos alimentos em geral. Álcool, sal, gorduras saturadas, ômega 6, enfim. Tudo isso pode agravar, sim. Como eu sempre digo, depende de cada pessoa. Tá bom? Outra pergunta que fizeram lá no Instagram também é que quem tem artrite reumatoide pode ser demitido do trabalho? Gente, não. Não, não pode, tá? E quem tem artrite reumatoide também não pode trabalhar. Óbvio que aquele processo do INSS é cansativo. A gente quase que desiste. Nossa, é complicado, mas não pode. Não pode mesmo. Que tipo de exame é realizado para detectar artrite? Até aqui no canal já tem um vídeo falando desses exames, mas as radiografias mostram aquelas alterações que vai estar aí caracterizando artrite. Ultrassonografia, até mesmo ressonância magnética. Também tem o VHS, o PCR e outros tipos de exame relacionado. Óbvio, é o reumatologista aí que vai estar passando esses exames para você. E os exames que é de rotina, a partir do momento que você é diagnosticada com artrite reumatoide, você começa a fazer o tratamento. Os exames de 3 em 3 meses, porque é de 3 em 3 meses, óbvio que a gente que passa pelo SUS nunca é de 3 em 3 meses. Ou é de 6, né? Duas vezes no ano, né? Os exames que são pedidos, que eles pedem, é o hemograma, a função renal de eletrófilos, função hepática, ácido úrico, o VHS e o PCR, que eu falei que é o grau de elevação correlacionado à atividade da doença. O FR e o anti-CCP, que são resultados negativos, não excluem, tá? O diagnóstico. Quando se faz esses exames, dá negativo, não quer dizer que você não tenha, tá bom? E o FAN, se positivo, solicitar o anti-DNA e o anti-SIM, tá bom? Então, esses aí já são alguns que você sempre vai estar fazendo aí, no dia, toda vez que você for passar no médico, é óbvio que ele vai estar aí passando esses exames, né? Pra você estar fazendo, né? Bom, outra pergunta também que fizeram, o que fazer pra aliviar a dor da artrite reumatoide? Alternar com pressas quentes e frias. Tem gente que se dá bem com fria, tem gente que se dá bem com quente, tem gente que se dá bem com as duas. Eu, particularmente, o que me alivia mais é a quente, tá, gente? Dormir o suficiente, porque o corpo relaxar, tirar alguns cochilos ao longo do dia pode ajudar muito a diminuir a dor. Óbvio que a gente que tá com dor, gente, a gente não consegue dormir. E vamos procurar tentar, né? Fazer uma dieta saudável, tentar manter o seu peso ideal. Tem muita gente que fala, ah, mas eu sou magrinha, mas eu tenho uma artrite. Gente, tudo bem, eu também sou magra e tenho artrite, mas se quanto mais, se aumentar mais o seu peso, mais vai ser a sobrecarga sobre as suas juntas e vai piorar as suas dores, tá bom? Praticar exercícios leves, óbvio, sob a orientação sempre do seu médico, pra que não ocorra nada, né, gente? É verdade? Outra pergunta que fizeram também, quem tem artrite reumatoide, pode ter vida normal? Sim, gente. Ainda não há cura pra artrite, mas, felizmente, os remédios disponíveis hoje permitem que a gente leve uma vida praticamente normal. Isso, claro, se a gente seguir certinho o tratamento a risco, adotar os hábitos saudáveis que eu falei, vai sim você ter uma vida normal. A tão conhecida remissão, remissão é quando a doença para, ela não vai pra frente, ela não tem desinflamações, você não sente basicamente dor, quase nada de dor, às vezes até zero dor. Óbvio que você não pode parar de tomar os seus remédios, fazendo o tratamento certinho, você tem a vida normal. Gente, eu conheço pessoas que não tem deformidade, que não tem a mão inchada e, às vezes, basicamente nem sente dor. Por quê? Porque faz o tratamento certinho, já desde o início, então, é importante você estar fazendo tudo isso, que pode ter certeza que você tem uma vida normal. Normal, normal mesmo, tá? Outra pergunta pra finalizar o vídeo, qual o pior tipo de artrite? Eu sempre falo que é aquela que sempre vai deixar a gente com muita dor. Mas não é, gente. A mutilante é o tipo menos comum de artrite psoriásica, porém, é a mais grave, que pode provocar inflamação severa nas articulações, principalmente nas mãos e pé, e resultando em deformações irreversíveis e problemas de movimentação. Tá bom? Se você tem mais dúvidas a respeito de artrite, ou fibromialgia, ou lúpus, ou qualquer doença reumática, autoimune, manda lá no Instagram do artrite, aproveita pra seguir também, vai lá no direct e fala, ó, Renata, eu queria saber sobre isso, 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 tá bom? Que eu sempre junto aqui, tudinho bonitinho, e faço um vídeo respondendo as perguntas de vocês, tá? Vão lá no Facebook, tem página no Facebook, a gente tem muitas redes sociais do artrite, onde você pode estar entrando em contato comigo, tá bom? Principalmente também no grupo do WhatsApp. Se quiser entrar em contato comigo, me busca nessas redes sociais, eu vou ter o maior prazer em falar com vocês, tá bom? Então, obrigado por assistir o vídeo até o final, pelo like, por estar fazendo parte aqui, e se já se inscreveu, sejam bem-vindos, bem-vindas, tá bom? E vamos ler comentário? Eu sei que muita gente fala, ah, Renata, você não responde os comentários. Gente, mais uma vez, pedindo desculpa, não é que eu não respondo os comentários, eu respondo no final do vídeo. Eu sempre deixo um coraçãozinho pra vocês saberem aí que eu estou lendo os comentários de vocês, tá bom? No vídeo, despropam, efeitos colaterais e pra que serve. Um beijo pra Adriana, que ela falou que o médico dela prescreve quando ela está em crise de asma. Beijo pra você, Adriana, fica com Deus, tá? No vídeo Arcócia, o Lucas Jorge comentou, estou tomando pra dores no maxilar causada pelo bruxismo e está ajudando bastante. Um abraço, Lucas. Fica com Deus, tá? Melhoras pra você aí. Mais um aqui, no vídeo, quais partes do corpo as doenças reumáticas podem afetar. A Sandra Zanella do Santos falou, boa tarde, querida, toda sorte de bênção pra você. Pra nós, Sandra, um beijo pra você, como é que você tá? Que ela falou assim, pois é, procurar um especialista, quem tem que depende da saúde pública e está condenada à morte. É complicado, né? Tem cidades aí que é crítico, né? A Sueli, beijo, Su, que ela falou que é tão difícil ter um reumatologista aí, ó. A Sueli Aparecidas, comenta qual cidade que você é, Su, pra gente saber. Complicado, aqui na minha cidade tem meu reumatologista muito bom, pena que é um só. Aí demora as consultas, no máximo duas vezes por ano que eu passo com ele. Ela falou que eu tenho um artrite hematóide desde 2001. Beijo pra você, olha pra você ver, né? Desde 2001 que ela tem aí artrite. Não é fácil, não é fácil. A Soraya Costa, desculpa, boa tarde. Boa tarde, Soraya, fica com Deus. E é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Obrigada pelo carinho de todos. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo no coração e até o próximo artrite hematóide, muito além das juntas. Que Deus abençoe a todos vocês. Tchau, tchau.